Música Na manhã do último domingo, dia 9, foi dado o pontapé inicial aos primeiros jogos intercolegiais. As modalidades foram disputadas no Campos Anúnia. A competição conta com a participação de escolas e colégios de Barracão, Dionísio Serqueira, Bom Jesus do Sul e Bernardo de Irigodin. A escola vencedora, no quadro geral de medalhas, ganhará uma viagem para as Cataratas do Ibaçu em Foz. Para o professor de Educação Física Flávio Steschli, organizador do evento, em parceria com a iniciativa privada, a gincana serve para a integração entre os estudantes das escolas e fomentar o espírito competitivo com respeito ao adversário. Foram disputadas as seguintes modalidades no primeiro dia de competição. Natação, Canoagem, Corrida de Pneu, Futebol Suíço, Caçador e Rebatida. Jornal da Pneu, Futebol Suíço, Caçador e Rebatida. Obrigado.